A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Marcos capítulo 5, versículo 7. Exclamando com alta voz que eu tenho contigo Jesus, filho de Davi. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Amados queridos irmãos, coisa tremenda, hein? Bem, vamos à primeira parte do tema, pressão perfeita. Esse demônio estava atormentando este homem no cemitério. Era uma legião. Nós podemos ver que o capítulo 5 de Marcos vem logo após o que aconteceu no capítulo 4, aonde o demônio, por medo que Jesus chegasse no cemitério e expulsasse a legião, tentou impedi-lo de chegar a Gadarra, colocando uma tempestade no mar. Jesus discerniu que aquilo não era do pai dele. Muitas pessoas dizem que nem uma folha cai da árvore se não for permissão de Deus. Isso na vida daqueles que amam ao Senhor, porque este mundo já é um maligno. Jesus discerniu que isso não era o pai, não era a vontade do pai. Era uma obra do diabo para ser resistida. Precisamos discernir. Quando a Bíblia diz em Tiago 4, 6, 7, resistir ao diabo, depois de você se sujeitar a Deus, fala que estamos numa batalha espiritual. Quando Jesus foi lá e expulsou a febre da sogra de Pedro, ele diz, ah, é a vontade do meu pai, é Deus tratando. Não, ele discerniu que era o diabo e expulsou a febre. Jesus vivia fazendo a vontade do pai. Portanto, vemos que Jesus discernia o que era Deus e o que era o diabo matando, roubando, destruindo. Então, quando ele viu aquela tempestade, então ele expulsou aquilo. O mar já se acalmou, o vento se acalmou, e o inimigo não conseguiu impedi-lo. Quando ele chega no cemitério e vê aquela legião fazendo aquele homem viver de uma forma sub-humana, como o inimigo gosta de escravizar, oprimir, limitar, subjulgar, destruir com a vida do homem. Aquele homem vivia se ferindo nas rochas, nu, ferido, machucado, magro, vivendo uma vida de vergonha, de vexame, de escravidão. O diabo tinha a vida daquele homem como marionete. E não só ele, mas diz que assustava toda a cidade também. Era atormentada, porque diz que tentavam amarrar ele em cadeias, ele quebrava a cadeia. Então, o povo vivia com medo deste homem no cemitério. Mas tudo isso mudou. Quando Jesus chega, esse demônio cai aos pés de Jesus e diz, por favor, não me atormente. Aquela legião que estava atormentando o jovem, agora está atormentada pelo fogo da presença da unção em Jesus Cristo. Jesus não apenas tinha autoridade, foi enviado pelo Pai por uma missão, mas ele colocava essa autoridade em ação. Ele é o nosso exemplo. Ele diz em João 14, 12, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Vemos Jesus em ação, colocando a autoridade e a unção em ação. E essa unção produz uma pressão para cima do diabo, que o diabo fica atormentado. A Bíblia diz que Deus é como um fogo que devora os seus adversários. Quando lemos em Isaías 61, o Espírito, o Senhor Deus me ungiu para libertar todos os cativos. Nós vemos que Jesus, ele sabia de onde veio, sabia claramente a sua missão e a unção que tinha e colocava isso em ação. Ele vivia fazendo a vontade do Pai. E ele nos ensina. E o Espírito que está em nós também nos ensina. Essa unção nos ensina. O que vemos sem dúvida é que essa unção maravilhosa ela é a maior força, o poder soberano de todo o universo. Nós podemos ver aqui em Isaías, capítulo 25, versículo 4, Veja só a pressão que o diabo exerce. é menor do que a pressão da unção para cima do diabo. O Senhor diz em Lucas 10, 19 e 20, eis aí que vos dou poder, autoridade, exousia sobre toda a força, todo o dúno e misto do diabo. O que ele está dizendo é que o poder de Deus é maior. A lei do Espírito e vida é muito maior. Não é que o diabo e Deus sejam 50 a 50 numa queda de braço. De maneira alguma. O Senhor é criador onipotente, o diabo é criatura derrotada. Em Hebreus 2, 14, diz que o poder do diabo foi quebrado na cruz. Amém, amados? Então, o que vemos sem dúvida aqui é que nós podemos dar um exemplo. Um carro muito pesado passa numa rua mal feita. e a pressão daquele carro, o peso daquele carro, ele causa uma pressão sobre aquele asfalto e cria uma depressão, um afundamento, um esmagamento. Então, a pressão gera uma opressão e essa opressão gera uma depressão, um afundamento, um esmagamento. É assim que funciona o reino espiritual desde a queda. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos, é o que diz o Salmo 8. E o diabo, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra o diabo, ele procura levar as pessoas à depressão, ao esmagamento, ao desânimo. Ele procura provar que a pessoa está em apuros, derrotado, sem Deus, que Deus não se importa, quando na verdade isto é ele. Ele que está em apuros, derrotado, sem Deus. Nós, em Cristo, somos mais que vencedores. Por um período, José foi provado, até Deus deu um sonho dele reinar, e de repente ele estava preso em cadeias. Por um tempo, nós somos provados, nós somos provados. Mas, durante todo aquele tempo, José se lembrava do sonho que Deus havia dado. Como diz Jeremias, quando a cidade foi toda queimada por desobediência de Israel, ele escreve o livro de Lamentações, e lá no capítulo 3 ele diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. O que vemos sem dúvida, amados e queridos irmãos, é que o inimigo está aí, matando, roubando e destruindo. Esse é o mundo que jaz no maligno. E ele não sofre nenhuma oposição do homem, porque o homem, na sua condição humana, ele tenta psicologicamente, ele tenta emocionalmente, ele tenta fisicamente, mas ele é oprimido. Nós não somos páreo para o diabo na carne. Então, ele faz as pessoas sofrerem derrota após derrota, enquanto elas estão separadas de Cristo, elas não podem fazer nada. Mas, a boa notícia, o Evangelho quer dizer notícias de grande alegria, a boa notícia é que Cristo venceu o diabo na cruz, e nós, em Cristo, já somos mais que vencedores. Há uma batalha, e a última palavra vem do Senhor, o que Deus diz na sua Bíblia é o que nós somos, há uma batalha em andamento, e precisamos partir de uma vitória, sabendo que lá na cruz Jesus diz, está consumado, e ele está conosco, maior é aquele que está conosco, que está em nós, do que aquele que está no mundo. Então, a batalha está declarada assim, a pressão do diabo é maior enquanto o homem está na carne, enquanto o homem está na incredulidade. A pressão do diabo vem gerando depressão, afundamento, esmagamento. Mas quando o homem se volta para Deus, o quadro se inverte. Por quê? Porque a pressão de João 7,38, rios fluirão do seu ventre, a pressão de Deus para cima do diabo, a unção de Deus através da nossa oração, ela vai ser muito maior, e o diabo vai fugir. Ele vai fugir assustado. quando orarmos o nome de Jesus com fé, quando nos cobrirmos com o sangue de Jesus com fé. Quando uma pessoa não tem uma revelação de doutrina, ela não foi ensinada corretamente, ela não sabe o que é o seu inimigo. Ela não sabe o que Jesus Cristo venceu na cruz com o alvário, não conhece os efeitos da queda. Por isso, ela pensa que é a vontade de Deus. Ela está enferma, é a vontade de Deus. Ela está endividada, é a vontade de Deus. Ela está angustiada, é a vontade de Deus. Ela não sabe o que é o seu inimigo, o que foi que Jesus Cristo veio neste mundo e levou na cruz do alvário. Alguns até afirmam, por exemplo, se você está em uma igreja que o pastor afirma que Jesus Cristo não levou as enfermidades, ele não levou. Então, você, quando for atacado pela enfermidade, não verá isso como inimigo a ser vencido. Afinal, Deus não te prometeu nada. Quem sabe lá no céu ele vai te curar, aqui você vai se arrastando, porque você tem que suportar, é uma bênção de Deus, é a vontade de Deus. Então, quando a pessoa não vê essa pressão que está sobre ela como algo diabólico, porque isso só vem depois da queda. Você sabe que quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem doente, nem endividado, nem angustiado, né? Isso aconteceu exatamente quando o Adão se vendeu ao diabo, aí entrou a administração do diabo pela mentira, e aí veio o governo do diabo. Foi só depois que aconteceu isso, as maldições, porque antes da queda de Adão não tinha nada disso, nada disso. E Jesus Cristo na cruz, ele não fez uma obra menor do que a de Adão. Romano 5,17 diz que se pela desobediência de Adão veio a morte, pela obediência de Cristo vem a vida abundante, a graça abundante, o dom da justiça. Veja só, queridos, esse assunto é tão longo, eu não quero cansar os irmãos, eu tenho tanta coisa para dizer, mas eu vou dividir isso em partes, para que não canse você, porque você tem um dia corrido, mas hoje eu tenho tantas coisas para dizer aos irmãos amados, que eu ficaria aqui por horas e horas falando, porque isso me empolga. Então vemos que para essas religiões, a doença é uma coisa natural. Se você não vê aquilo como um inimigo, e não vê aquilo como algo que Deus te deu autoridade sobre, se você não entende que Jesus na cruz venceu, e se você não consegue ver que Deus quer destruir isto, então você não vai exercer pressão sobre isso. Você vai deixar que a última palavra seja da doença, por quê? Porque é uma pressão sobre você. E como nós somos humanos, essa pressão é maior. A medula não produz sangue bom, o sangue está ralo, então a enfermidade vem e toma conta. É uma pressão. Mas quando nós discernirmos que nos foi concedido uma pressão superior de dentro para fora. Então o diabo vem como uma tempestade contra o muro, esmagando a pessoa, humilhando, aprisionando, escravizando, prendendo, né, no cativeiro. Essa é a pressão de fora para dentro. Mas quando você recebe Jesus e vai renovando a sua mente, você descobre que existe uma pressão de dentro para fora. é Deus indo para cima do mal como um fogo consumidor, liberado através da sua fé. O Espírito que abeteu em você, ele flui para cima do diabo. É uma pressão superior, uma pressão perfeita, uma pressão que o diabo não resiste e vai ter que sair. Você entende? Quando o homem compreende o que lhe pertence no testamento, quando o homem compreende as características dessa plena e poderosa salvação, quando o homem entende que Jesus levou as enfermidades e que ele disse ir de curar os enfermos por sair demônios, né, quando o homem começa a compreender a doutrina do Novo Testamento, não doutrina de homens, né, mas doutrina de Cristo, não heresias, mas doutrina de Cristo, a simplicidade do Evangelho, como diz 2 Coríntios capítulo 11, versículos 2 e 3, diz que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas, como a Eva foi enganada pela serpente e nós venhamos sair da simplicidade do Evangelho, né, o Evangelho é esse que nós lemos aí, tanto que Paulo escreveu em Galas capítulo 1, se alguém vier e pregar outro Evangelho que não for o Evangelho da graça, é amaldiçoado, né, essa pressão que vem de dentro para fora, ela é uma realidade, Deus, ele se move de maneira soberana, como diz a ex 43.13, operando eu, quem impedirá? Essa pressão, ela coloca o diabo em apuros e o diabo diz, não me atormente Jesus, Jesus chegou lá no cemitério e o atormentador agora está atormentado pela unção, a unção é como um fogo devorador que atormenta o diabo e o diabo começa a passar mal e cai de joelhos, você está vendo? Esse mesmo espírito que citou Jesus do túmulo habita em nós, e diz Efésios 1.23 que colocou todos esses principados e potestades debaixo dos nossos pés e diz segundo Coríntios 1.19.20 que todas quantas promessas são de Deus tem em Cristo o Senhor amém quando você compreende que essa pressão superior essa pressão perfeita essa pressão perfeita ela dá conta aí você entra nessa batalha animado por isso que chama de bom combate da fé porque bom combate porque você vence porque você já é mais que vencedor porque o diabo perde porque Deus é glorificado como perguntar pra Jesus por que esse homem tá doente ele pecou o pai dele pecou ele falou não, eu vou orar e Deus vai ser glorificado então o bom combate da fé vai te dar experiência do poder de Deus porque você vai colocar em ação com convicção não adianta você fazer como os filhos disser vai em nome de Jesus que Paulo prega sem ter vida com Deus não vai adiantar nada nem um papagaio gospa Romanos 14.23 diz que tudo que não é de fé é pecado agora se você anda com Deus e começa a receber a revelação da doutrina verdadeira a doutrina do evangelho de poder 1 Coríntios 4.20 diz que o reino de Deus não é blá 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 é poder aí você se levanta sabendo que é uma pressão e que ela fluir através da sua oração uma pressão perfeita e quer ir pra cima dessa doença aí a última palavra será do Senhor aí a palavra não voltará vazia porque ela veio até você você creu como Josué e Caleb no deserto e confessaram Deus falou pra Ezequiel Ezequiel foi pra cima dos ossos secos e a pressão de Deus foi lá e reconstruiu aquele exército então o poder a espada que sai da boca de Jesus lá em Apocalipse sai da sua boca a espada é a arma do Espírito é a palavra de Deus entende o que diz dita no Espírito quando o povo de Israel estava sendo oprimido por Faraó Faraó estava oprimindo o povo tinha uma pressão o povo estava esmagando o barro ali o povo estava ali os príncipes de Deus escravizados no Egito mas quando Deus falou com Moisés e Moisés chegou começou uma guerra espiritual a pressão a pressão de Faraó contra os israelitas e a pressão de Deus sobre Faraó foi por níveis sabe não foi uma coisa assim automática não foi uma coisa instantânea foi um processo mas conforme Deus se movia através de Moisés Faraó ia sentindo percebendo a pressão perfeita de Deus em cima dele a ponto dos magos que durante um tempo dominavam a situação oprimiam todo mundo estavam lá cheio de enfermidade correndo e se escondendo dizendo é a mão de Deus é o dedo de Deus não mexa com eles Faraó a pressão de Deus ia a cada praga ó o fogo ia caindo as pragas iam caindo até que Faraó pediu a régua e falou olha pode sair e ainda saiu com ouro saiu abençoado né o que nós estamos vendo aqui que é uma batalha em andamento e se nós compreendermos que Deus reina o reino é devolvido quando nós compreendemos que a pressão perfeita de Deus é a palavra final então aquele que está matando, roubando e destruindo sofrerá uma resistência eficaz de pessoas que tem autoridade e sabem que tem eles ficaram admirados com Jesus disseram mas nunca ninguém falou como este homem é ele fala como quem tem autoridade que doutrina é essa que ele fala e os demônios obedecem ele só conheceu aquela região mistério né que não afeta as trevas até tem constrável com as trevas comprometido com as trevas né as trevas estão dando risada mas de repente vem Jesus e confronta uma fé agressiva contra as trevas e aí eles chamam ele de Beuzebú é o que acontece hoje se você for um religioso morto ninguém se importa com você mas quando você se levanta como o corpo de Cristo e começa a exercer essa autoridade eles vão dizer nova era heresia poder do pensamento positivo está querendo ser Deus e mandar em Deus você está soberbo você está pensando que é quem ué nós somos o corpo de Cristo embaixadores celestiais nós somos boca de Deus nós somos porta-vozes celestiais quem manda aqui nessa terra é Jesus através da igreja né como diz Efésios 3.10 não mandando em Deus Jesus quando falou para a febre sair da sogra de Pedro ele não estava mandando em Deus ele estava mandando no diabo né que colocou aquela enfermidade e ele estava falando em nome de Deus porque foi Deus que me enviou ele sabia que ele foi ungido para expulsar aquilo então ele expulsava aquilo não tinha nenhum conflito certo mas hoje as pessoas não entendem o que é o verdadeiro cristianismo e aí eles acham loucura o evangelho de poder ah isso aí é manipulação isso é autossugestão isso aí deve ser o tiapo isso aí é curanderismo isso aí não está certo não essa pessoa aí deve estar com legião de demônio né mas nós sabemos que a pressão perfeita de Deus ela quer agir a pressão de Jeová Jiré quer ir para cima da escassez desde a queda a pressão de Jeová Rafa o nosso pai quer ir para cima da escassez da doença e desfazer a doença para que o nome dele seja glorificado porque para isso Jesus se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo então nós estamos aqui para manifestar a grandeza de Deus desfazer as obras do diabo e as obras do diabo devem ser conhecidas porque senão nós pensamos ah será que é Deus ah será que é por acaso qual é o meu inimigo nem sei qual é o meu inimigo para dar um tiro nele nem sei o que eu devo vencer né porque ele precisa o que vencer vencer o pecado vencer a carne vencer os efeitos do pecado vencer o diabo o mundo né mundanismo esse tema é muito vasto amados eu não vou poder continuar agora para não cansar os irmãos eu pretendo acabar em 20 minutos mas a gente vai continuar esse tema e eu creio que vai ajudar bastante pessoas a se levantar como pessoas que sabem que a pressão perfeita está fluindo até a próxima